Olá, queridos Anacata, aproveitando e peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo para nos ajudar. Estou aqui no restaurante chinês. Gente, eu vou colocar no final deste vídeo um vídeo para você assistir. Eu quero aqui já lançar um convite ao Dória, ao governador de São Paulo, Dória, ao prefeito Covas, também ao Rodrigo Maia, ao Davi Alcolumbre e a cada um dos ministros do STF sair à rua. Vamos ver como que está, como que vocês estão diante da população. Não faça igual ao Bolsonaro. O vídeo a seguir é o vídeo que o Bolsonaro se lança no mar e vai a nadada, encontre o pessoal na praia. Isso é muito lindo. Isso sim é um presidente. É um presidente que a população gosta, que a população ama. E aí eu estou aqui do outro lado do mundo, no Japão, assistindo tudo isso e aplaudindo, porque Bolsonaro é um dos melhores. Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve até aqui. Então, para vocês, fica aí o vídeo. Compartilhe esse vídeo. Deixe aí embaixo o seu recadinho. Vamos interagir. Fala aí o que vocês já sabem de Bolsonaro ter se lançado ao mar e ido para o braço da população. Enquanto Dória fica lá escondidinho com medo da população. Enquanto Davi Alcolumbre também, Rodrigo Maia e todos os ministros do STF ficam escondidinho. O Bolsonaro está junto com a população. É isso que nós queremos. É um presidente que dá as caras. É um presidente que viva junto com a população, sabendo a dor de cada um. Ok? Assista o rio desse vídeo. A seguir o rio. Mata está. Mata está. Mata! 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 O que é isso? 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 O que é isso?